Aí, já baniram o Chaco Ok, bom, eu vou super então, né? Ah, mas eu vou de Morgana, foda-se Mano, eu tô sentindo que eu tô jogando cada vez melhor, velho É o Pipe lá, 100%? 100%? O Adela pegava a Ramos, Jovi Não sei o que é pior O cara achar que Cork é a D Ou o cara achar que é o jogo de Ramos E aí, rapaziada, será que o Jovi vai pegar leve comigo? Pimpimenta Pimpimenta Pimpimpimpimpimp Nariz, nariz, nariz Cadê você, hein? Nunca perdi pro Jovironi Aí, na moral, vou falar um bagulho, mano Tiltando as lendas Hihihi É, rapaziada Lançando aí o episódio 2000, né? Jovironi, o maior freguês do canal aí Vamos tiltar hoje o Jovironi Com a minha Morgana criminosa Mas essa Morgana Que saiu do crime e virou Policial, vai prender hoje quem? Jovironi O nosso maior freguês Nosso maior participante do Tiltando as lendas Pimpimpimp, disse que nunca perdeu pra mim Caca Vou falar agora também que o nariz dele não suca Guardar a namorada dele Daqui a pouco ela tá com falta de oxigênio Aí, Pimp, o jogo mandou se preparar Puta, mano, fodeu Não tem um game em casa pra prender ele Mas também é que a gente amarra o... Dá umas voltas ali Que tiver, nós dá uma volta ali Esse jogo vai pro YouTube Aê, João Aê, João, fala tu Espera ele falar, espera ele falar Ele vai falar mais alguma coisa Já manda aquele salve de sempre pro YouTube Já manda aquele salve de sempre pro YouTube Pra ficar legal Pra ficar legal Criação de entertainment Aí já deve ter os foreheads lá no chat Pimp, vai vindo, pimp, vai vindo Mas nós tem um delay de Cuba, tá, Mac? Vai, vambora, pô Aqui, ó Não É, você colhei Como que eu errei isso, Brasil? Ale, tá, Mac, tá, Mac Consertei a cagada A gente errou o primeiro band Só pra ficar legal no YouTube Pro editor botar aquele efeito de Sei lá Oh, Faustão falando O que do Faustão já tá overrated É, bota outro Não Primeiro bind, quase Funciona fudido, velho Não Perdi a lane Errei dois bind Acabou Ah, velho, a gente não tinha o push bot Caralho, caralho Caralho, caralho Ah, legal Nós fudemos Na real O Lessin fudeu nós, né É, esse jogo tá no Broil, rapaziada Pior que essa Vayne joga bem, mano Só que eu tô zaralhando a lane dela O Kazik está top Ele deve estar aqui Sei lá Caralho Caralho Esse bug Caralho Caralho Esse bug Nossa, isso é muito bom, viado Ah, rapaziada Como que vocês tomam esses gantos, mano? Caralho, rapaziada Bota meu YouTube Essa daí Correu Você se matou Faz isso não, cara Anda Famicassi Suicida Boa, porra Jovironi Aqui é o Pipironi Rouba tudo, rouba tudo Rouba tudo, rouba tudo Ai, porra Vinimenta Tô no auge, rapaziada Morgani encaixou Morgani encaixou Entretanimenty gameplay Vou estar alto, eu acho Ou ele invadiu, mano E ele ali E treinei a Jov Tiltou 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 Tá bom pro Jov, rapaziada Tá, tiltada Tá melhor, mano Meio o joguinho, né, velho Estrada fora Eu vou Vou sozinho Aaaaaah Ai, piado Caralho Caralho, piado O Pimp tava Dxzando o bagulho, mano Caralho, piado Ele tá jogando a maior bem, mano Tá jogando o meio de Morgano, velho Ele tá tiltado Ele foi de base O Pimpimento é bom Parece Jove tiltou Vai fechar a live Depois desse E o maior freguês Eita, Jovironi Faltou o salve do YouTube Meio, faltou salve do YouTube Salve Pimp Salve Pimp Humilde Tiltando as lendas Parte 3 Mano, bota fé que o Jovi tá no bot, ó Mano, eu vou caçar ele lá, velho Foda-se O Jovi tá ali, mano Bora matar ele Mata ele Tiltar YouTube Cadê ele Acho que ele tá aqui, mano Sai daqui O cara sabe onde eu tô 100%, velho O cara sabe onde eu tô, pô Me fodi, velho Pô, bota fé que a gente ainda pode perder esse jogo, hein, mano Caralho Eu tô passando o fall, men, esse game nada deu certo pra mim O Blood tá fazendo um V9 sozinho O Jovironi deve tá muito puto comigo, velho Não O XZ O XZ O XZ O que dá pra fazer, mano? Não, se a gente faz, hein, mano Só não deixa, velho Só não deixa, só não deixa, só não deixa Ah, mano, eu não acredito que eu levei se faz, velho Ah, velho, eu caí de, mano, na cabeça Era muito óbvio, velho Mano, esse episódio no YouTube vai ficar divertido, mano É, eu só queria ver as reações do Jovironi toda vez que ele morre pra mim, velho Ah, não é tão broca não O Bip tá jogando bem, pô Nossa, pula lá, cara Se mata, se mata, na moral, na moral, na moral Mata, ae, rapaziada Tem zonas ainda, tá em casa Eu sei que eu ele, hein, mano Se eu desse zonas ali, eu saia vivo na Kali Fazer a boa aqui Cor que tem TP Mano, agora a gente faz essa merda, velho Vem, mano Ah, mano, eu não acredito O Jovironi deve tá muito puto, velho Ah, mano, meu Deus Ah, não, aproveita o próprio remédio, mano Igual eu faço com os caras Mano, e eu... É sério que ele falou que ia ser fácil? Vou matar o Jovironi de novo Ele vai dar a cara aqui já, já Olha aqui Nossa, errei Rebota Matou, 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 matou Não Ei Ai, velho Não matamos o Jovironi Nossa, trollamos Trollamos pesado Caralho, trollamos muito, velho Filha da puta Cor que Deus Quase que a gente perdeu o jogo, mano Pra matar o Jovironi Ah, mano Para de me seguir aí, tio Qual foi, Pim? Caralho, velho Pim, sabe onde eu tô? Game todo Que desgraça Caralho, Pim tá me zaralhando o game todo, mano É o que eu sei, mano Ele aparece no mapa, mano Farmou o Wave Tinha Golem Era óbvio que ele ia dar over no Golem Caralho, filha da puta do Pim Pizaralhando o game, mano Tô dando gols, tipo Mano, ele tava aqui Ele tá cagado Farmou o Wave É óbvio que ele ia dar over, mano Pra formar a galinha Pelo amor de Deus, velho Eu jogo Loh há oito anos Eu acho que ele desce o Hill, hein Rapaz Ah Ah, se fuder Minha Morgana é quente demais, Brasil Sonhamos, velho Sonhamos, sonhamos Tentamos, hein Mais um episódio usado aí Com o Jô Vironi Já vou até parar a gravação aqui E já o papo Vou pro editor Se tudo der certo Eu saio essa semana ainda Regisada Lido Jovem Resident Slipper Lido outro time Pog Ah, mas tá suave por hoje, Gilles Acho que por hoje tá suave Ó, vou até mostrar minha tela aqui, ó Dando gosto Tô bem aqui, ó Já deixa o like Compartilha E que mais? Não esquece de entrar no Discord Deixa eu ver Vou agancar Ó, o Lidio tá streamando Tem o Lorde Semi Ó, o Shade Vou agancar o Shade, velho Mó cota que o Shade não aparece por aí Shade é um Brody meu, rapaziada Meia Kali Joga bem Interage bem, velho Vou agancar ele aqui, rapaziada Se quiser deixar um follow lá Vai ajudar pra caralho Fechou? Gente, obrigado pela stream, velho Ah, meu doente, cuzão Deixa eu ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau